E aí galera, beleza? Vou estar posicionando a nova música do Jeito Moleque O nome dela é Fim da Nossa História Música alta, hein? Mas vamos lá É, acabou o nosso sonho do nada Fim da nossa história É, cada um segue a sua estrada E que seja o que Deus quiser Se é pra valer Se não tem nem razão, nem porquê Jura que vai se arrepender Que essa é a decisão final Vou me conter Olha, eu vou procurar entender O que você foi tão radical Vou ficar legal Vai doer muito no peito Mas vou dar um jeito de te esquecer E acertar minha vida Achar a saída pra mais não sofrer Vai ver que um amor assim como o meu É difícil de achar É difícil de achar Vai doer muito no peito Mas vou dar um jeito de te esquecer E acertar minha vida Achar a saída pra mais não sofrer Vai ver que um amor assim como o meu É difícil de achar É difícil de achar É, acabou o nosso sonho do nada Fim da nossa história É, cada um segue a sua estrada E que seja o que Deus quiser É pra valer Se não tem nem razão, nem porquê Jura que vai se arrepender Que essa é a decisão final Vou me conter Olha, eu vou procurar entender O que você foi tão radical Vou ficar legal Vai doer muito no peito Mas vou dar um jeito de te esquecer E acertar minha vida Achar a saída pra mais não sofrer Vai ver que um amor assim como o meu É difícil de achar É difícil de achar Vai doer muito no peito Mas vou dar um jeito de te esquecer E acertar minha vida Achar a saída pra mais não sofrer Vai ver que um amor assim como o meu É difícil de achar É difícil de achar É, acabou o nosso sonho do nada Fim da nossa história É Valeu galera!